. 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 que era um ator jurídico e ficaram de lados opostos na eleição. Fala passada, nós dizemos que isso ocorreu na eleição de 1910, quando os paulistas apoiaram o baiano, o baiano Rui Barbosa. Fala passada, nós dizemos que Rui Barbosa é a paulista, mas ele é apoiado pelos paulistas. Ele nasceu dentro do Rui Barbosa, é baiano, foi um colega na sala que me avisou. Então, em 1910, eu já fiz essa notação, mas eu vou retomar um raciocínio, as eleições de 1910. Eu lá que estava o Rui, com uma coisa do PNP, Partido Republicano Paulista, de outro lado, estava o Hermes Militar Hermes da Monseca. Eu não sei por que cargantado, mas o ventibular, gosta de cobrar em algumas questões, uma nova campanha do Rui Barbosa. Vocês já lembraram do Rui Barbosa? é uma campanha civilista. Já que é na aldeia, o pato de Rui Barbosa, ele decidiu, era o São Alberto da Monseca, que eram militares, que tinham apoio de várias oligarquias, inclusive a maior delas, que é a do PRN, Partido Republicano de Janeiro. O que é a maior? O estado de Minas Gerais era o estado que mais tinha em todos, Portanto, é a liberdade, que tem maior peso político. Quem caiu vitorioso nessa eleição foi o Hermes, que se tornou o presidente da República de 1910 até 1914, enquanto que os testigos, pelo menos, eram mal pratos. Pessoal, é importante saber, durante o governo Hermes, a respeito da política das salvações, que eu já anotei também na aula passada. Pessoal, na luta, a respeito da política das salvações. Bom, o Hermes, a Monseca fez várias minimizações durante o seu governo. Nessa aula de Cris do Capítulo Leite, nos quero saber o que foi a política das salvações, que foi a deposição de alguns coronéis, pessoal, a deposição de alguns coronéis, que eram prefeitos, que eram governadores, a deposição de coronéis, muitos eram prefeitos, outros deputados, outros simples negadores. Então, ele destituiu sua reputação de que os coronéis eram corruptos, que saudavam as eleições, que manipulavam os impostos. Coisa que era verdade, não é, pessoal? Então, ele destituiu, ele destabilizou as garantias. Uma destina. É como o Capone. É o Capone. É o Capone. É o Capone. É o Capone. O führen calibre, o Capone. Ah, é o Capone. O perfecto. Uma e a simples upwardão e uma pessoa, uma casa ou uma oumada, colocando o âmbito fundamental para os恐喔s e um ant Vall de Top. Isso que é tipo um dos pontos pessimistas, , como sexo pornográfico, não confondimento com dedução. Então, vocês aqui tem esse negócio assim, né? Se você é maior que o seu ente, se você não é, existe. Não é o choro também. Ai, que tacho. Mas eu falo assim, hein, pessoal?